1 Coríntios 1 capítulo 13, verso 8 diz O amor jamais acaba, mas havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, havendo profecias desaparecerão E o verso 13 diz, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor Sabe de uma coisa, nós temos descoberto que tudo vai passar, inclusive os nossos ministérios Por maiores que os ministérios sejam, por mais profundos, por maior que seja o alcance de cada ministério Tudo vai passar, mas a única coisa que é preciosa, de fato, para o Senhor Jesus É o amor, é o quanto nós amamos uns aos outros, é o quanto nós lutamos uns pelos outros O quanto nós prezamos, o quanto nós prezamos por essa coisa chamada relacionamento Deus é um Deus que se relaciona, é um Deus de relacionamento E tudo que Deus se importa, é que nós nos relacionemos uns com os outros em amor E Belo Horizonte é um lugar celeiro de ministros, muitos ministros surgiram de Belo Horizonte Eu posso dizer particularmente que eu fui abençoada por cada um que está aqui Cada um que está aqui em cima Plantou na minha vida, colocou a mão na minha cabeça um dia E profetizou palavras que eu não imaginava que fossem se cumprir, mas que foram palavras do Senhor E eu sou grata ao Senhor pela vida de cada um de nós E eu quero dizer para os ministros aqui, presentes hoje Que tudo que nós realmente temos é um ao outro A gente não tem mais nada A gente não tem um CD A gente não tem um ministério Nós temos uns aos outros Nós temos o Senhor Jesus E é isso que é precioso E é isso que vai perdurar por toda a eternidade É o quanto nós amamos uns aos outros Eu creio que é tempo que o Espírito Santo de Deus deseja restaurar essa verdade Nos nossos corações Restaurar a verdadeira unidade em nosso coração Não uma unidade de plataformas Mas uma unidade de Espírito Sendo um com o Espírito Santo de Deus É possível ser um Apesar das nossas diferenças O Espírito Santo de reconciliação Deseja trazer reconciliação Entre as famílias Entre os ministros Para que cessem as disputas Que cessem o desamor Que cessem Tudo aquilo que Satanás tem tentado semear no nosso meio E que o amor de Deus Que o rio da presença de Deus Flua com liberdade Através de nós Em nome de Jesus Que o amor de Deus Que o amor de Deus